O Vete nasceu há 10 anos, no ano de 2013, e ele já nasceu com um sonho muito desafiador para aquele momento, que era de a gente conseguir juntar, num pré-vestibular, uma excelência acadêmica, onde a gente pudesse sim fazer os nossos alunos entrarem nas principais universidades do país, mas que isso tudo tivesse o afeto como eixo principal de trabalho. Esse é o ponto mais importante para a gente. A gente entende que o aprendizado, que a evolução dos nossos alunos, necessariamente passa por afeto. E é isso que a gente tem feito nos últimos 10 anos. E é um trabalho que tem sido tão maravilhoso, com resultados tão expressivos, que hoje o Dete pode sonhar com voos mais altos. E é disso que surge o Colégio Determinante. E como é que esse afeto, ele aparece no Determinante todos os dias? É na dedicação do nosso professor, que ama ensinar, que ama estar no lugar onde está, e por isso faz com um alto nível de excelência. Esse afeto está nos nossos monitores, que também amam ensinar, e que entendem ali as necessidades reais dos nossos alunos no cotidiano. Esse afeto também está em toda a equipe do Determinante, de trabalho que fica nos bastidores, que tudo que faz tem esse afeto por trás, que tem esse cuidado com o aluno. E dessa forma, os nossos alunos chegam no Determinante, sentem que aqui, literalmente, é a casa deles, e ficam. Ficam aqui o dia inteiro, fica de manhã, fica de tarde, fica de noite, mas sentem aqui um aconchego que não sentem em muitos lugares, justamente porque o afeto é o que é o principal do nosso trabalho. Como o Det nasceu com o objetivo de ser um pré-vestibular diferenciado em Belo Horizonte, com uma forma de trabalhar distinta, nada mais natural que a gente tivesse uma metodologia de ensino diferente da maioria. E foi disso que nasceu o SAD, o nosso Sistema de Aprendizado Determinante. Todos os seis eixos do SAD foram pensados de forma que a gente pudesse levar ao nosso aluno tudo aquilo que é fundamental para que ele tenha um processo de aprendizado que seja sólido, real e que traga resultados. O SAD é composto por aulas regulares, para que os nossos alunos possam entender o conteúdo que ele precisa aprender. Também é composto pelo nosso plano de estudos, acompanhado, individualizado, para que o aluno possa consolidar todo o aprendizado que ele começou a entender lá na aula. Também por revisões, porque se o aluno não revisa o que ele aprendeu, ele não consegue reter o conhecimento. E aí com isso a gente acaba com aquela história de que eu chego em agosto e eu tenho a sensação de que eu não estudei nada em fevereiro. Além disso, aulas de estratégias de estudos e de provas, porque não adianta apenas dominar o conteúdo. Os nossos alunos vão fazer uma prova de concurso e fazer uma prova de concurso é uma prova que exige um olhar diferente. Os nossos alunos saem daqui treinados com estratégias prontas para as provas. Além disso, simulados, porque a forma que a gente consegue verificar se os nossos alunos estão em processo de evolução, esse é o ponto fundamental e tudo isso precisa ser feito com bem-estar. Se o nosso aluno não dorme bem, se ele não descansa, se ele não tem momentos de lazer, fica muito difícil ele ter uma estrutura mental para que ele possa absorver a quantidade de conteúdo que ele tem que aprender ao longo do ano. Juntando esses seis pontos, a gente consegue chegar numa metodologia que de fato coloca os nossos alunos nas melhores universidades do Brasil. E para que o DET pudesse realmente efetivar um sistema de aprendizado que fosse eficaz, nós escolhemos um sistema de ensino que nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Esse sistema de ensino é composto por materiais, que são físicos e digitais, atualizados e que conversam diretamente com a prova do Enem. Além disso, por simulados, que são todos corrigidos por TRM e uma plataforma digital, onde o aluno pode tirar suas dúvidas, pode ler materiais complementares, fazer redações, assistir vídeos e isso tudo complementa um processo de aprendizado que tem gerado muitos resultados. E por que que passar pelo ensino médio do determinante vai fazer toda a diferença? Porque você vai chegar no final do seu processo tendo a certeza de que você tem um alto nível, uma excelência acadêmica para conseguir qualquer vaga, qualquer universidade. E tudo isso com muita leveza, respeitando a sua individualidade e trabalhando o seu desenvolvimento pessoal. E tudo isso com certeza de que você vai chegar no final do seu processo tendo a ser um 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 processo tendo